oi gente hoje está aqui com o meu pai e hoje a gente veio informar para vocês que porque a gente não está postando os vídeos dessa semana? tem dois dias, três dias sem postar vídeo né? é e também eu não estou postando umas fotos no instagram, na verdade eu já estou sem foto mas eu estava postando uns tbt's nem hoje eu postei até sem instagram está sem foto tem que botar foto no instagram e é porque eu estou doente porque está vindo no título está vindo no título está vindo no título mas doente de que gente? então eu estou com um problema no intestino agora a menina está bem gente mas ela estava muito ruim e essa semana de prova na escola eu faltei três dias de falta já na escola consecutiva é, eu estou melhorando gente só que ainda está ruim está doendo é, a menina tem que fazer uma dieta agora aí especial em comida McDonald's tudo, eu não posso comer nada que eu gostava é, nada que eu gostava vai poder comer nada mesmo vai ter que se acostumar a comida nova por enquanto sempre tem essas coisas é, segunda-feira agora a gente vai voltar no médico porque infelizmente ela vai ter que fazer uma cirurgia é, a gente não sabe ainda não adianta que eu não adianta eu não posso falar para vocês como é que vai ser a cirurgia aonde vai ser, quando vai ser, nem data a gente sabe vai ser em breve é, para voltar no médico está indo no médico para fazer mas ela está com problema no intestino aí a alimentação não pode nada com glúten então fica difícil se você perguntar o seu responsável vocês vão ver que comida sem glúten é glúten é muito difícil eu até agora não achei pão de forma que a Milana gosta muito de misto quente eu não achei pão de forma sem glúten eu não consegui, eu olhei todos os mercados possíveis não achei achei macarrão sem glúten uma marca italiana então é muito difícil leite sem lactose ela não pode tomar leite comum de natal, integral, não pode isso a gente não sabe até quando eu tenho que tomar iogurte com linhaça tenho que tomar farinha de linhaça misturando no iogurte é tipo uma serpente é, para o organismo responder legal e... o que que eu falo? esqueci esqueci ó vai falando aí para eu lidar, pera é, e aí vai ter que fazer uma cirurgia a gente ainda não sabe direito então por isso que a gente ficou sem vídeo acho que tem dois, três dias sem vídeo mas aí agora como ela melhorou vai dar para a gente gravar é pelo menos ela está falando bem estava de cama agora está falando bem vai dar para a gente gravar algumas coisas então vai começar a sair vídeo de novo sim, agora a gente... mas depois da cirurgia a gente também não sabe é se a gente sumir quer dizer que de repente Milena entrou em cirurgia e não vai dar para gravar que vai ficar um diazinho de repouso não vai conseguir gravar mas depois volta vai voltar? ué, o que? vai voltar? não sei de repente depois da cirurgia ela fala que não quer mais canal? não tu vai? olha, eu lembrei o que que eu ia falar todas as frutas que eu gosto a médica falou que eu não podia comer nem banana ela pode comer eu não podia comer eu tomava com vitamina eu ia colocar banana em tudo não pode não pode tem muita coisa que não pode é tudo sem glúten e leite sem lactose eu posso sorvete? eu ia fazer uma lista para dar ela tem coisa que a gente não sabe eu falo para você fazer uma lista porque sorvete tem leite leite tem lactose então de repente sorvete eu tomo leite sem glúten mas eu não sei sem glúten não sem lactose é sem lactose é porque eu estou tudo sem glúten eu acho que é tudo sem glúten é então tá difícil não pode mais macdones não pode mais burger king não pode mais espoleto o macarrão tem que ser sem glúten é macarrão especial e aí fica muito difícil comprar as coisas iogurte pode engraçado iogurte pode lembrando que esse macarrão iogurte tem leite pode então de repente sorvete também pode né a menina vai com a lista segunda-feira para o médico para perguntar tudo que pode e que não pode pelo menos uma coisa boa que é pipoca só isso pipoca não tem glúten gente só pode pipoca não tem glúten não é só isso mesmo mas eu não vou comer pipoca porque eu vou ficar meio joada pipoca no almoço pipoca no lanho não dá a única dificuldade é de achar o pão para fazer um misto quente porque queijo queijo prato pode porque aquele queijinho amarelinho esse queijo pode então fazer um misto quente e eu não estou achando pão e a menina está sem comer pão é porque não pode aí macarrão é minha comida favorita você já pensa assim é macarrão sem uso é só você comer macarrão todo dia mas não pode é só uma vez na semana tem esses pratos assim que ela botou tipo uma vez na semana sei lá feijão carne uma vez na semana é carne vermelha não tem nem que isso carne vermelha é carne carne vermelha carne vermelha frango é carne branca é carne vermelha peixe tem a carne vermelha que é carne sangrenta que é carne que a gente faz é uma vez é uma vez não pode batata batata não pode nenhuma vez é uma vez uma vez uma batatinha tá bom hein mas não frita só purê é só purê é mas é purê mas é batata tá bom então foi isso foi isso pra chegar pra dar um recado pra vocês porque ficou sem vídeo agora a menina tá melhor e agora a gente vai voltar a gravar vídeo então já coloca sugestões de vídeo de novo nos comentários né pra gente gravar a gente vai gravar um de slime agora porque ela já tá legal então vamos gravar um agora depois desse eu quero tocar no mesmo slime é tem um monte de slime ali ela ficou sem tocar slime ficou sem mexer slime tem pão então a gente tá voltando de novo esses dias aí sem vídeo né isso aí então coloca comentários positivos e coloca comentários de vídeo isso aí então foi isso só pra dar esse aviso mesmo isso e quando vem a cirurgia de repente semana que vem eu aviso isso aí acompanha no instagram também que a gente avisa por lá é eu posso postar uma fotinha lá no instagram é no instagram a gente avisa isso aí então foi isso espero que vocês tenham gostado se você gostou deste like chegue aqui embaixo canal se vocês ainda não foi o vídeo então beijos e tchau 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 tchau